Música Folhetos, informativos bilíngues e 3 milhões de preservativos serão distribuídos pela Secretaria de Saúde de Pernambuco durante o Carnaval. As campanhas tem como foco a prevenção de acidentes e de doenças sexualmente transmissíveis, a exemplo da AIDS. Para os dias de folia de momo, as principais emergências do Estado vão contar com um reforço de 20% nas equipes de plantão. A Secretaria de Estado de Saúde aumentou o efetivo de profissionais de saúde em torno de 2.900 profissionais que vão trabalhar durante o Carnaval, com reforço de 327 médicos que vão estar distribuídos em todas as redes e unidades da Secretaria de Estado de Saúde. Este ano, a Secretaria vai atuar ainda no Centro Integrado de Comando e Controle Regional, responsável pelas ações na área de segurança. Sobre os possíveis surtos de doenças, 513 técnicos da Vigilância em Saúde estarão de plantão, monitorando os pacientes com a ajuda de tablets. E qualquer mudança no padrão de normalidade, seja de dengue, chikungunha, sarampo, que a gente tem grande preocupação com esses agravos, as gripes que acontecem muito no Carnaval, meningites, a gente vai estar monitorando aqui para estar avisando a rede e a rede vai estar preparada para atender essas pessoas. Outra novidade é com relação à Operação Lei Seca. A partir da próxima sexta-feira, ela terá o horário ampliado e vai passar a contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, o DER. Com essas parcerias, a gente está conseguindo aumentar o número de funcionários, digamos assim, trabalhando, e aí a gente consegue abordar mais pessoas, mais condutores e a produção também é muito maior. Obrigado. 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 Obrigado.